Música Ex-Combat no campeonato, graduação da 6 juízes, vou começar agora com o faixa preta Claudio Pitbull Recém faixa preta, ganhou hoje a faixa preta Marrom você já teve uma carreira de vitória, só que agora zerou o jogo de novo Zerou é início agora né, colocar a força pra cima aí, treinar bastante com o nosso mestre da Claudio E cair pra dentro dos campeonatos aí, mais forte ainda Você esperava levar preta hoje ou sempre é uma surpresa? Sempre é uma surpresa né, que a gente nunca se sente totalmente 100% preparado Mas eu estava preparado, então eu realmente me surpreendi E esse ano como é que foi pra você em termos de campeonato? O campeonato nesse ano pra mim foi bom, foi 3 vezes campeão em primeiro lugar 2 vezes em segundo lugar e 2 vezes em terceiro Então o cara que não tem um tempo todo disponível pra treinar, eu acho que é um cara guerreiro ainda Você trabalha com outra coisa então, Claudio? Sou segurança da Folhaço do Sul, lá no centro da Ceilândia, na 17 Aproveitar o espaço aqui pra agradecer o meu patrão, Célio Capestrini Porque eu trabalho lá pra ele faz 7 anos, competiu agora Ele libera você quando tem campeonato ou alguma coisa ou não? Geralmente é fim de semana, você trabalha final de semana também? Segunda, sábado Mas sempre quando ele tem oportunidade eu peço a liberação pra ele, ele libera também Ele é bem compreensível nessa parte Sergão vão liberar né, porque é... Pô, você tem um segurança que é campeão né, irmão? Faixa preta agora, merece até um aumento hein, Sérgio? É sem graduado aí, com muita honra tá, pro nosso mestre Cláudio Careca, entendeu? Beleza então cara, obrigado, quer agradecer algum patrocinador? Não, mas quem quiser patrocinar a gente aí, as portas tá aberto O seu Facebook aí? Não tem, e-mail tu tem, sabe? Não tem Caraca, deixa o contato, não tem nenhum contato? Deixa o contato sim, telefone, 9294-8023, quem quiser patrocinar a gente, posso falar do meu projeto É Brasília Isso, posso falar do meu projeto aí, primeiro, depois eu dou um dos... Isso, então o projeto de alunos, aqui no setor P-Norte, onde a gente tá aqui, no setor O, na Fit Arts, Academia Fit Arts E lá, na Guariroba, peguei agora pra poder dar aula também A gente tem uma equipezinha de 12, 15 alunos, fiel Então, quem quiser patrocinar a gente aí, as portas tá abertas Legal, e se for viajar, pede passagem lá pro governo, o secretário de esportes prometeu passagem pra todo mundo aí 3 milhões de reais de passagem, vamos o pessoal do Jiu-Jitsu da Trata É o site, agora não me lembro o site Número, 9294-8023 619294-8023 8023 Pitbull, prazer te ver, Feliz Natal, parabéns pelo seu filho, viu cara? Garoto é muito... Filho é tudo na vida da gente, né cara? E o moleque até bonitinho Ele até bonitinho Puxou a mãe nele Puxou a mãe, que tinha estado do pai, tava no sal É igual meu chico, puxaram tudo Mas é isso mesmo Falou então, cara, Paulo Jesus, campeonato e graduação Da 6 Jiu-Jitsu, aqui na cidade de Ceilândia, Distrito Federal Tchau 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 Tchau